Beba, oi! E salve rapaziada galera, estou trazendo mais um vídeo pro canal galera, quem não é inscrito já se inscreve no canal, deixa aquele like aí pra fortalecer e ativa aí a notificação aí, sempre que quiser vídeo novo aí, novidade do HTS, todo jogo aí, vai tá chegando a notificação aí no seu celular, no seu computador. Então rapaz, eu trago aí o anel de atualização aí do HTS que acabou de atualizar, tá com apenas 15 minutos que atualizou, pode tá demorando um pouco mais por causa que eu ainda vou editar o vídeo pá, mas galera, acabou disso aí, é mure só, como vocês podem ver aí, eu já fiz aí uma skin chavosa aí pra ele, é um pouco básica né, sim, mas já tem aqui a logo da Mercedes aí também, e também já tem aí a skin do vidro e os detalhes, os detalhes aqui galera, tá com o lameiro aí, com o nome do pai eterno, tem uma coisa que eles tem que atualizar logo galera, que tem que alongar o lameiro né, automaticamente quando você crescer aí o, é, quando você arquear o caminhão, então é isso aí, já deixa o like aí, o doido dessa skin aqui tá na descrição do vídeo, quem não é inscrito já se inscreve galera, é a meta de 50 likes nesse vídeo, se bater 50 eu vou tá lançando aí outro skin, é, talvez eu possa tá lançando aí duas skins aí em um próximo vídeo e botando pressão, vamos dar um rolezinho aqui nessa 11.3 aí, essa muri soca que tá muito chavosa, vamos reduzir aqui, galera, caramba velho, o cara veio ligar pra mim gravando galera, é, ignorem aí o travamento, porque eu tenho que fazer uma limpeza aí no celular que tá um pouco cheio de ventulha aí, mas vamos botar pressão aqui pra esse lado aqui, não vai pra esse aqui, vamos reduzir de novo, vamos embora muri soca, bota pressão fi, já tamo com uma carga aí muito louca aí de verduras aí né, frutas, vamos só dar um rolezinho aqui de muri soca, galera, o valor da muri soca aí tá 100 mil pila, não sei qual é o nível que tem que ter né, eu tô no nível 16 aí, mas o valor tá bem legal e claro né rapaziada, é uma lenda aí, então é isso aí rapaziada, fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou já deixa o like aí, que é bater 50, eu lanço outro caminho aí, outro skin aí, do agate essa polícia lá, é, meu amigo, se liga na pressão aí de muri soca, vamos embora, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus,